Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Está ali no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil Todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações É um direito meta-individual, trans-individual, ou seja, é um direito coletivo O cidadão quando entra com a ação popular para proteger o meio ambiente Essa ação é em nome de toda a coletividade, não pode ser em nome próprio Aí você pergunta por que está trazendo a questão ambiental de hoje, resíduos sólidos Que é o tema previsto ali na lei 12.304 de 2010 Isso porque na semana passada o prefeito da cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro Disse que se o poder público não puder recolher o lixo Caberia ao cidadão fazer essa acoplagem do recolhimento do lixo De duas maneiras, ou enterrando ou incinerando Incinerando não pode, porque constitui um crime ambiental no artigo 54 Enterrar o lixo até que dá para quem mora em residência Mas para quem mora, por exemplo, em apartamento, como é que ele vai enterrar esse lixo? E, além do mais, estaria aí retirando uma obrigação do poder público para o particular Porque a taxa de coleta de resíduos, você paga essa taxa E aí você não pode dizer, não, mas eu não quero que recolha o meu lixo Não, porque o caminhão do lixo passa todo dia Se você vai colocar o lixo ou não, aí é uma questão sua É exatamente como a taxa de iluminação pública Que todos nós pagamos O cidadão não pode dizer, não, mas eu não saio nem à noite Para que eu vou pagar a taxa? A iluminação pública está lá Se você sai à noite ou não, é um problema seu É a questão e o síngulo, contra a questão e o universo Ou seja, está universal, está à disposição de toda a coletividade A taxa de iluminação pública e a taxa de coleta de resíduos Não está à disposição do cidadão como pessoa singular É uma pluralidade de direitos, uma pluralidade de interesses E por isso mesmo, quando falamos na questão ambiental Sempre é bom reforçar Essa questão é para o direito da coletividade Chamados direitos difusos e coletivos da sociedade Tem aí o Ministério Público como um dos defensores da questão ambiental E a outra questão, nós já mencionamos Que é a ação popular, o próprio cidadão Fazendo valer o direito de proteger o meio ambiente, o ecossistema Mas para que tenhamos mais subsídios A diretora executiva institucional do Bom Dia A Assembleia, Daniela Leite, está fazendo o sinal Para que chamemos Uma reportagem produzida pela TV Assembleia Competente, equipe operacional Todos vocês posicionem e coloquem no ar Tiago Moraes para o canal da cidadania E o lixo ainda segue com um sério desafio Quanto à preservação da natureza Já que o descarte inadequado dos resíduos sólidos Trazem problemas para todo o país Que enfrentam uma verdadeira crise, seja no setor industrial, empresarial ou domiciliar Onde a falta de informação torna o problema ainda mais preocupante O maior problema é exatamente a destinação correta desses resíduos As pessoas não estão acostumadas a pensar no fato gerador do lixo Hoje nós vivemos em uma sociedade consumista E esse excesso de consumo gera vários resíduos E a longo prazo pode causar um dano irreversível ao meio ambiente Hoje as pessoas querem praticidade Elas são consumeristas É mais fácil você chegar no supermercado Já estar com a bandejinha Com a fruta cortada Onde tem um isopor Onde tem o PVC lá Cobrindo a fruta E aquilo ali, depois que você consome Ele vai para o lixo E se ele não for acondicionado corretamente Ele pode ter um mau uso Sendo que ele pode ser reutilizado depois Num processo de coleta seletiva Qual seria a melhor forma desse descarte? Exatamente, a utilização de coleta seletiva adequada Uma destinação onde os catadores e coletores Pudessem reaproveitar, reutilizar esse resíduo sólido De uma outra forma E a esperança para solucionar o problema Está no incentivo à redução de taxas Ou nas certificações das empresas em amigas do meio ambiente Mas para a Leonária Vieira Especialista em direito ambiental É fundamental conscientizar a população Para o descarte adequado do lixo Existem as certificações ISO 14000 ISO 9001 Onde as empresas podem até estar exportando Os seus produtos De acordo com a qualificação e a demanda dela Então se a empresa se adequar Às normas ambientais Às regras ambientais Isso favorece até uma economia melhor Para a empresa A questão do lixo doméstico é um grande problema de educação Se as pessoas fossem mais educadas Digo no sentido de selecionar De separar De ter o cuidado realmente Para onde vai a destinação correta do seu lixo O impacto seria bem menor E a questão dessa falta de educação das pessoas É que é um grande problema Hoje se investe muito pouco nesse tema Ouvimos aí a competente técnica ambiental Técnica ambiental E também especialista em direito ambiental Leonária Vieira Falando sobre essa questão Do papel do cidadão Quanto à questão de Dar uma destinação correta Ao lixo produzido Com relação às empresas Tem também o chamado ICMS Ecológico Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Aquelas empresas Que fazem a destinação correta Do uso do lixo Elas recebem até uns subsídios Uns descontos No ICMS O chamado ICMS Ecológico Com relação à destinação do lixo Em algumas capitais Tem a chamada Região Metropolitana Ou seja, o consórcio Essas cidades se juntam E dão uma destinação ao lixo Mas a diretora executiva institucional Daniela Leite A produtora executiva institucional Débora Rocha Ambas estão fazendo sinal Para que nós voltemos Na próxima terça-feira Tema de repercussão geral Já foi definido pela produtora Débora Rocha Cotas para as mulheres E fundo partidário Terça-feira Aguardo vocês